Renatão, vamos no seu jogo, que chega esse momento, você prepara um jogo pra deixar o convidado aí num desafio. O que você preparou hoje aí? Ô, Retalha, sempre eu invento jogo assim, é sempre uma pegada aí pra descontrair, eu sei que gosta de jogo, então vamos lá. Esse jogo o que que é? Eu vou dar algumas situações que nunca foram narradas, e aí você vai ter que se virar nos 30 aí e narrar essas situações. Vou pensar numas 3, 4 aí. Como que é a narrativa de quando chegar a vacina do coronavírus? Gente, essa daí, tem gente que já descobriu a vacina, né, e ninguém sabe, tem gente que já descobriu e tá aí no meio da rua, mas vamos lá. Vai ser bem desse jeito assim, ó. Lá vai Otávio, ele que tava louco pra sair, tava tentando escapar antes, não podia, tava em casa, já não aguentava mais ficar em casa, assistir TV. Ele levanta, descobriu, ligaram já no celular dele, vacina disponível! Ele já pega o seu carro, acelera, vai com tudo, respeitando o farol, respeitando todos os limites de velocidade. Chegou na porta do posto, vacina de graça, vacina pra todo mundo, tem a filinha certa. Ele pensa em passar pela direita, pensa em furar a fila, mas o guardinha já mete a mão na cara dele e fala assim, senhor, pra trás da fila, fica pra trás. Ele fica pra trás e espera o seu momento. Vai junto com todo mundo. A injeção vem, ele tem medo de vacina, ele esqueceu que tinha medo de agulha. Ai, meu Deus, ele tá começando a sua frio, começa a escorrer, uma lágrima do olho dele, a injeção vem com tudo, ele desmaiou aí. Tá vacinado. Agora sim! Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Um nascimento, como que seria narrar um nascimento? Momentos de pato, momentos de tensão. Olha só, o médico obstetra, tá ali, nome difícil, hein? O obstreta, André, está com o seu... Está com o seu... Como que é o nome? Eu esqueci agora o nome do instrumento, rapaz. Está com o seu instrumento, começa a pegar, puxa a criança. A mulher grita, a mulher esperneia agora. O marido vai ao chão, que absurdo! Ele não aguentou a pressão enquanto ela tá lá. Continua acordada, vai no momento de tensão, sai o Leandrinho. Leandrinho tá nascendo, é um momento decisivo, o Leandrinho nasceu, cortou o cordão umbilical e... Leandrinho nasceu, Leandrinho, seja bem-vindo ao mundo. Muito bom, muito bom. Boa, boa, boa. Mais um pra fechar, Renatão. Pra fechar, vamos àquele filho adolescente que chegou de madrugada escondido dos pais. Como que seria a narrativa dele? É, esse daí é o famoso filho fujão, né? É o cara que tinha que voltar às 11 da noite e não voltou. Então é o Tales, Tales que estava na balada, foi acordado ali, tinha que chegar em casa às 11 da tarde. Às 11 da noite, pegou o Uber, voltou já da balada, chegou já meio cambaleando de um lado pro outro. Ele não sabe agora qual chave que é. É, pega o seu monte de chaves, tem a chave em um, dois, três, quatro. Tenta a primeira, não abre. Tenta a segunda, não abre também. Começa a forçar um pouco mais a maceneta. Faz um pouco de barulho, mas pra ele tá tudo silencioso. Tá tudo tranquilo. Ele não percebe, a luz acende pela parte superior da casa. Ele pega a segunda chave, consegue encaixar ela. Destranca a porta, abre a porta e de repente... Olha o pai de Tales! Tava só ali na espreita e conseguiu encontrar, flagrar o filho no momento ideal. Chegou tarde, vai ficar de castigo. Fica de castigo, cara. Você tem o talento bom, hein, cara? Freestyle, muita voz.